... Ô João, chama a Juliette, por favor. Juliette, eu fico que você chamasse. Tá me chamando? Tô com medo. Essa coberturazinha que eu botei no meio é pra todo mundo, tá? Perdão. Todo mundo comeu? Não. Só eu. Pegou um pedaço de pedacinho. Nossa, Ju, você é egoísta. Foi feio. Vou fazer um pouquinho pra galera. Toca flauta. Tenho um pedacinho mais, né? Um pouquinho, eu comi tudo mesmo. Zerei. Praticamente. Não tem mais lá, não? Tem, mas pouco, né? Não. Não tem mais de de descondensado? E quem comeu fora eu? Só você que eu tô falando. Quem comeu bolo? Só você. Eu, Juliette, mas eu peguei uma... Fui. Se eu não tivesse visto, a gente não ia ver quem foi. Não, eu vi. Eu diria que fui eu. Se me perguntasse. Deixa eu olhar como tá. Essa, Juliette. Você pegou a cauda, eu sei. Foi. Mas você tá tirando agora a cauda do que tem. Não, eu vou comer esse, que eu tenho o direito de comer dois, que eu tô aqui. E vou botar aqui pra preencher o buraco que eu preenchei. Porque senão eu vou pra paredão. Deixa eu ver a bagunça que você fez. Não, bagunça nenhuma. Tá tudo resolvido. Ah, achei... O problema grande, né? Tirei tudo. Nossa. E agora? Achei que ele nem tirou tanto. Ai, tá de boa. Que egoísta. Parecia que o dedo que ele falou parecia que tinha arrancado tudo. Ai, eu tô desgastada já. Não é muito mais isso, véi. Que moito da porra por causa de nada. Não sei o que que é. Do bolo? Sério, véi. Sério. Toda vez é um brinco por causa de comida. Não tem mais leite condensado. Aqui, véi. Só é fazer. Tinha leite condensado? Aqui. Caramba, véi. Eu tento, mas não tem como. Aí eu sou chata. Ju. Não aguento mais. Eu tô sem saco já, Carla. De novo. Calma, Ju. Pelo amor de Deus. Acumulou tudo. Tá acumulando tudo. Obrigada. Calma. Não é um pedaço de bolo, você sabe. Só respira. Não, gente. Nem isso. Mesmo se você pegasse tudo, tem mais ali. Tem duas latas ali pra dois dias de... E agora virou discussão leite condensado. Não, pô. Tá ótimo. Tá bonito. O que que tá acontecendo, gente? Virou discussão porque eu falei só que tem um monte de gente aqui. Falei pra Ju não pegar tudo. Ué, isso aqui não tava no meio não, Ju. Ué. Cara, é sério? Tu quer comprar essa briga? Que briga? Eu não quero comprar briga nenhuma, Ju. É um bolinho pra todo mundo dividir. Isso não pode ser uma briga nenhuma discussão. E pra que falar isso? Tanto que eu falei rindo pra todo mundo. Isso não é discussão. Uhum. De coração, Ju. Tá bom. Sério. Isso. Se você quer transformar isso numa discussão, é uma escolha sua. Tá bom. Eu só penso em todo mundo. Tá. Mas tu olhou se tem leite condensado? Não, não li. Tudo bem, irado, dá pra fazer mais. Pois é, né? Irado. Eu arrumei e te mostrei. Ju, sério, eu não me transformei isso numa discussão. Pois é, eu não queria, né? Você me chamou pra isso. Eu chamei ali numa boda, dando risada. Foi só me pensar em todo mundo. A gente tá brincando muito um com o outro hoje. Pra tá me chamando pra brincar. Não, Ju, não. Você não gosta de brincar comigo. E você só espera uma coisinha pra transformar esse assunto. É, eu sou uma merda, filho. É de cheiro. Olha, não bota a palavra na minha boca. Tá bom. Vamos falar de falar, porque senão eu vou me estressar de novo. É, você já se estressou. Já. E faz tempo, né? Hoje não. Já me estressei faz tempo. E eu não vou mais falar nada pra você. Porque eu já entendi que não dá. Já entendeu e ainda tá falando. Você é louca pra discutir comigo? Eu sou louca. Então, desculpa se eu falei alguma coisa. Não, desculpa. Perdoado. Que bom que você gostou do bolo. Que bom. Obrigada, filho. Foi pra mim mesma. Obrigada. É assim. Quando vem um lascado, acaba de lascar. É desse jeito. Vamos lá, tá pouco. É desse jeito. Quando eu falo, o povo não acredita. Isso. É melhor. Vamos fazer aquilo que você sempre falou pra mim? Vem cá. Não se fala nada, não. Não. E aí tentou puxar uma treta aqui. Chamou todas as meninas pra falar mal de mim. Que eu sou isso, que eu sou aquilo. E aí? E aí que ficou nessa. Eu saí, fiquei sozinho lá. Fui fumar um cigarro. Mas já dei uma pitada na minha ansiedade já. Aí eu vim limpar as coisas. Negócio de joguinho. Ficar criando situação. Pelo amor de Deus. Ficar na cobertura do bolo. Não digo mais. Não quero confusão. Limpei a louça toda e vou acabar de fazer. Vou fazer mais uma cobertura e vou jogar um caminhão ali no meio. Cuidado com o negócio de subtom com ela. Porque ela fica plantando, ó. Ela fica irritando a gente, irritando a gente, irritando a gente. Falei pra ela. Falei assim, você pega tudo pra se vitimizar. Pô, não pode conversar se não tiver mais gente perto. Pessoal, nós dois eu não converso não. Você distorce tudo. Aí ficou todo mundo aqui, eu fudido, sozinho ali. Todo mundo falando de mim aqui. E, ó. F*** que eu tô no paredão. F*** a minha dor. F***-se. Porque a Juliette tem o dom. Cobertura tem umas horas agora. Cobertura é pra cobrir tudo. Eu volto o alete e vou escovar os dentes. Boa noite. Tião. Chega aí. Surpresa. Quer brigadeiro agora, Tião? Então dá-lhe brigadeiro. Dá-lhe, dá-lhe. Agora pode pegar de coelho. Quero vir brigar por causa de brigadeiro agora. Quero vir brigar por causa de brigadeiro. Quero vir. Tchau. 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 Tchau.